Eu choro por seu amor Uma hora que me arrasou Meu amor, meu amor Desde o meu atacho Floridão me pegou Não me pergunto, eu deixo de um bachatante Eu nunca gosto Eu não sei se você corta a fé Eu já falei para nós Ah, você foi e falou Eu não me ensino, eu não me sei Eu não me pergunto, eu não me pergunto Eu não me pergunto, eu não me pergunto Eu não me pergunto, eu não me pergunto Só o tempo começa, se eu tô sentando, se eu tô pra nós Eu já tô em frente, pra mim, pra mim, pra mim Para você, mãe, então, eu vou te sentir Eu não deixo bem, por mim, pra mim, pra mim É a tua vida, pra mim, pra mim Eu não deixo bem, por mim, pra mim